Oi meu povo, eu voltei! Tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje vai ser uma cagada. Se você já gosta de cagadas na cara, continue neste canal, porque cagada é o que não vai faltar hoje, neste vídeo. E já vai logo metendo o like e se inscrevendo no canal, porque quando a gente chegar a 500 inscritos vai ter sorteio. Nunca te pedi nada e não custa nada te relembrar, né? Então já vai logo clicando em gostei aqui e me seguindo nas redes sociais que vai estar aqui embaixo também. Gente, hoje eu resolvi fazer aquele desafio... é do troca? Eu não sei como é que chama. Aqueles que a gente põe o nome das partes da cara num potinho e os produtos que a gente vai usar em cada parte que for tirada em outro. Gente, isso vai dar uma merda tão grande. Mas vocês gostam disso, né? E eu falei, vou fazer. Né? Nunca fiz nada de diferente, mas eu sei que não vai dar muito certo, não. Mas eu tô aqui já com meu removedor, lenço de maquilante, tem toalho, tem água, tem sabão meio ali, porque eu sei que vai ser o meu socorro e a minha ajuda. Vai dar errado? Vai dar ruim? Todo mundo sabe que vai dar ruim, mas a gente gosta, né? Vou logo prender aqui a minha juba, porque o negócio vai ser meio penso aqui hoje, né? O que que eu separei? Eu separei as coisas mais difíceis de sair. Tem batom vermelho, tem um rímel provar d'água, tem um... 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 O que é essa bosta, né? Um delineador aqui também daqueles porretos. Eu não tinha lápis azul trouxe, mas uma está com uma pontinha bacana. Então vamos lá começar logo esse Paranauê. Tô com certo mesmo? Tô com certo mesmo, mas vamos lá assim mesmo. No copinho A, o negócio é que é tudo reciclado, a gente vai de copo descartar o mesmo. Eu coloquei as partes do rosto e no copinho B tá o que eu vou usar em cada rosto. Vamos lá. Medo? Sim, medo. Mas... Vime forte, Camila, você consegue. Primeira coisa que eu vou usar hoje. Sobrancelha. O que que eu vou tacar na sobrancelha? Tomara que não seja delineador, pelo amor de Jesus. Isso vai demorar pra sair. Como sombra. Ah, não! Sobra. Sombra na sobrancelha. Ah, foi light. Gente, eu não trouxe pincel. Vou usar a esponjinha. Eu trouxe essa paleta da Fenza, que é toda brilhantina. Eu não vou usar o marrom na sobrancelha, tá? Eu vou usar o verde. Eu vou usar esse verde bem aqui, porque senão vão falar que eu tô roubando. Usando a mesma cor. A mesma cor de marrom na sobrancelha não vai ter graça, né? Então vamos passar um verde aqui. Eu já tava... Vou mostrar uns três verdes, que eu já tava confundindo as borras. Gente, não precisa ser perfeito, não, né? Porque se for, sinto muito. Porque eu não trouxe nem pincel chanfrado pra eles. Eu falei, ah, vai ser tudo merda mesmo? Então, de merda por merda, a gente vai com a esponja de coisinha mesmo. Gente, eu tô parecendo o Witch. O menor daquele boneco verde do Natal, Witch. Linda. Não foi tão ruim. Aqui sai fase. Vamos com... Tá parecendo que tá nascendo uma grama na cara. Pra assim copiar aqui. Vamos lá, meu povo. Vocês tão se divertindo aí com a minha cara, né? Eu não sei... Nos cílios. Gente, o que eu vou passar nos cílios? Sabe Deus. Sério? Parece que tá nascendo uma grama na sobrancelha. Uh! Passar o que nos cílios? Blush nos cílios. Vamos lá, passar blush nos cílios. Deixa eu enrolar o outro aqui. O blush eu trouxe esse. Tá vendo que eu vou apagando aqui já da leisança. Como é que eu vou passar blush nos cílios? Acho que eu fiz meio ruim esse negócio de blush nos cílios. Vai ficar branco? Tá rosa? Blush nos cílios. Menina! Por favor, não repare nas minhas espinhas que tem muito... Menina! Agora deu ruim. Se entrar pó aqui dentro do zói, eu tô bem bacana. dando batidinhazinho. É no cílio, Camila, não é na pálpebra. Ah, gente, você tem um... Ô! Não? Tô parecendo uma velhinha agora. Ficou tudo branco. Misericórdia! Próximo, gente, eu tô me transformando. Tô me reconhecendo. Meu Deus! No olho. O que que vai ser no olho? Já não tem mais nada no olho. Passa rima no olho. Aqui? É, como é que eu vou passar no olho? Aqui é pálpebra, né? Então, vamos passar aqui em cima. Não, na pálpebra tem outra coisa. Passar rima aqui no olho. Pra você não ficar falando que eu tô roubando. Ai, meu Deus, o dói. Próximo. Rima no olho. Ô! Na boca. Lápis de olho. Lápis de olho. Agora eu vou ficar linda. E eu trouxe um azul black pal. Tá que tá na moda agora. Tá usando o latão azul, né? Deu ruim. Deu muito ruim isso aqui. Não é muito romântico, não. Gente, não é nada romântico. Tô ficando vesga já. Acho que o pão entrou dentro do olho. Próximo. Acabando. Falta só mais dois. Que marmota é essa? Que marmota é essa? Buchecha. Que marmota é essa? O povo vai se assustar na rua. Batom na bochecha. Vou ficar parecendo a Filó agora. Que eu fiz questão de trazer batom vermelho. Ai, misericórdia. Parecendo um índio. Batom na bochecha. Ô, Filó. Por que que tu faz isso comigo, minha irmã? Meu Deus. Tá bom. Já chega. É o último. Gente, não vou tomar dois. Eu já desisto. Não tô aguentando tão, não. Na pálpebra. Agora que vai na pálpebra o quê, minha gente? Misericórdia. Vai o quê? Delineador. Cara, isso aqui foi um pálpebra pra combinar com... Com... Pra combinar com a máscara de cílio que eu já botei ali. Eu vou usar o mesmo pincelzinho esse que... É o delineador em gel da Vivay. Minha gente, eu quero ver pra tirar isso. Vai ser o ó. Meu povo, isso... Isso vai ser meio deprimente. Peraí que eu não enxame muito bem com... Com o direito, não. Isso não vai ser nada romântico. Uou! Eu não tô... Não tô me reconhecendo mais o último. O que que falta aqui ainda? Maçã do rosto. Já foi. Aquele outro era o quê? Bochecha. Gente, eu botei duas... Ah, não. Esse aqui é... Aqui, ó. Iluminador. Ah, foi o que sobrou, gente. Não, vai ser na cara. Eu não trouxe nenhum pozinho. Vou fazer assim. É na cara, porque eu confundi bochecha com maçã do rosto. É o resto do rosto. Um delineador. Menina... Menina, isso não vai prestar, não. Menina... Tem aquela máscara de ouro que eu já fiz resenha. Se tu não viu... Vou deixar o link aqui em cima pra tu assistir. Tá igualzinha. Não, minto. Aqueles... Aqueles povos... Gente, misericórdia. Aquele povo que fica de estátua na rua. Idêntico. Tudo bom, querida? O que que houve com você? Te atropelaram, foi? Gente, eu já passei muita vergonha na minha vida. Mas eu tô... Gente, mas... O lápis... Ah, nossa. Essa eu me superei. Vocês gostaram dessa marmota? Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se inscreve no canal. Espero que vocês tenham rido muito. Porque eu tô... Me sentindo... Muito bonita. A menina linda dá essa de olhos verdes. Estão desperdiçando. Você gosta da cor de mel? Seus olhos são verdes. É verde. Eu pegava a cor de mel. Eu teve muita fome. Gente, clica muito em gostei. Se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual foi a pior parte que ficou. Tô parecendo uma filó. Meu Deus, que vergonha. Hum. Já chega. Super beijo. Viga com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.